Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com comentários sobre a ilha de Vitória Islop. A ilha começa nos apresentando a Alexis, uma mulher que quer saber um pouco mais sobre o seu passado e fica fazendo essas perguntas à sua mãe, que não lhe conta muita coisa. Só que elas viviam em Creta antes de se mudarem pra Londres. Daí a Alexis, então, resolve conhecer a ilha de Creta pra saber um pouco mais sobre o passado dela e daí a sua mãe resolve entregar pra ela uma carta pra ela entregar a uma amiga dela que mora na ilha. Ao chegar em Creta, Alexis descobre através de Fotini, essa amiga da mãe dela, que a história dela tem uma ligação com a ilha de Spinalonga, uma ilha que dá pra ver da ilha de Creta a uma curta distância e que serviu como sede de uma coluna de leprosos da Grécia na época da Segunda Guerra Mundial. Até esse momento, a gente apresentava poucos personagens do livro, mas que tem uma carga emocional muito forte que vai perdurar durante o livro inteiro. Nesse momento, a história é contada no presente, que vai servir mais ou menos como um embasamento pra história que vai ser contada por Fotini no passado sobre a família de Alexis. Fotini, então, passa a descrever o dia-a-dia dos hilheiros na ilha de Spinalonga como se fosse uma conversa assim, que é um desenvolvimento muito legal nessa parte da história. O livro tem uma carga emocional muito forte, com descrições das consultas, dos diagnósticos da lepra, sintomas físicos, emocionais e psicológicos da doença. A pesquisa que Vitória deve ter feito pra fazer esse livro é muito massa, porque ela conta de maneira muito, muito clara, muito simples e muito verdadeira, assim, do jeito que é mesmo a cultura da Grécia e o dia-a-dia daquelas pessoas, tudo que as pessoas com lepra sofriam. Destaque aqui pro preconceito contra a doença. E foi bem abordado e as pessoas que tinham a lepra, né, eram excluídas da sociedade e mandadas pra essa ilha de Spinalonga pra viverem como pares da sociedade. A narrativa de Vitória é alternada entre a ilha de Spinalonga e a aldeia de Placa, que fica na Grécia. Quando a história é contada no passado, vários personagens meio que roubam a cena e passam a ser os protagonistas, com situações que se alternam em extremos, que vão, tipo, do céu ao inferno, de 8 a 80, em questão de algumas páginas. O enredo, ele vem acontecendo com a sucessão de fatos leves, divertidos, coisinhas tranquilas, até pra personagens que não merecem muito, até o momento que Vitória resolve jogar uma bomba na gente e acabar com tudo aquilo que a gente lê nas últimas páginas, né, tipo assim, fazendo você de trouxa o livro todinho, porque você pensa uma coisa que vai dar certo, só que no final pode se preparar. A questão da lepra aqui nesse livro, ela é muito bem contada e tem um papel muito importante, claro. Mas o que rouba a cena, o que tem destaque principal são os personagens que são muito cativantes e envolventes, seja pro bem ou para o mal. É o tipo de livro que você se atanha muito a vários personagens e não gosta de outros desde o primeiro momento que aparecem. E quando acaba uma cena, digamos assim, você não sabe mais o que pensar sobre o que você gostava e sobre o que você odiava, porque eles têm atitudes meio conflitantes, certas vezes, como acontece aonde? Na vida. No final das contas, o que liga, o que junta todos os pontos da história é o amor dos personagens. É a partir disso que os personagens vão tomar certas atitudes e é a partir disso que eles vão ter consequências e vão ter que lidar com essas consequências durante o livro inteiro. Apesar de ter muitos momentos tristes, o que é de se esperar numa leitura como essa, que tem um tema como esse, aí é um livro que aborda de maneira leve temas como relacionamento familiar, preconceito, aceitação na sociedade, prioridades a serem tomadas em determinados momentos da vida e muito aprendizado por parte dos personagens. Eu não achei nenhuma resenha sobre esse livro aqui no BookTube e muito poucas escritas na internet, por aí afora, o que eu acho um absurdo, porque esse livro é muito bom, todo mundo deveria ler. Eu li ano passado e, infelizmente, não foi a tempo da gravação dos melhores livros de 2015, porque com certeza esse livro ia estar na lista dos melhores do ano. Dei 5 estrelas pra ele e favoritei também. Então é isso aí, pessoal. Se você já leu esse livro ou tem vontade de ler, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e seguir a gente em todas as redes sociais. Valeu!